Estamos agora com as informações de esporte, muito obrigado, a gente se vê amanhã. Jeremias Paraguai, ô, Jeremias Vernet. É, tá bom. Valeu, Glauco, é, vou deixar assim, tá bom? Valeu, Glauco, brigadão, viu? Pessoal, quinta-feira especial. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao SBT Esporte, uma quinta-feira de preparação. E nada melhor do que se preparar de camisa nova. Olha aqui, ó, ela, ela, vou mostrar aqui na 2. Ela vai ser de alguém aí do outro lado da tela, hein? Uniforme 2020 do Inter no Chute a Gol. Quer? Então pega o telefone e liga. 3, 2, 30, 5, 2, 4, 4. Agora, liga agora. Chute a Gol. O Grenal da Libertadores não vai ter torcida mista. Um acordo entre Grêmio e Internacional resolveu terminar com o setor criado em 2015 e que reunia os torcedores rivais durante os clássicos. É bom dizer, torcida mista na Libertadores não vai haver. Nem na próxima quinta, dia 12, daqui uma semana, né? E nem lá no dia 8 de abril, no Beira Rio. Não tem torcida mista na Libertadores. Para o Campeonato Gaúcho, haverá um jogo entre Grêmio e Inter, um sábado. Ainda é preciso haver um acordo, não tem nada definido. Mas por que Grêmio e Internacional resolveram terminar com a torcida mista? Os argumentos, tanto de gremistas quanto de colorados, são os mesmos. Nos últimos Grenais, a procura por ingressos para esse setor foi muito pequena. Muito pequena. E a logística era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, No Grenal mais recente que teve na Arena, no ano passado, foram 400 ingressos vendidos. O Grêmio e o Internacional entendem que essa é uma quantia muito pequena. Então, não vale a pena o esforço nesse momento. E também o fato de Grêmio e o Internacional se enfrentarem pela primeira vez na Libertadores. Então, o clima vai estar um pouco mais acirrado, os ânimos vão estar mais acirrados. Então, isso também pesou. Também pesou. Então, não tem torcida mista no Grenal da Libertadores. Por falar em Libertadores, o Grêmio divulgou hoje os bastidores da vitória na Colômbia contra o América de Cali. Vamos ver aí o que aconteceu no vestiário do Grêmio antes desse 2x0. Ficar ligado no rebote dos dois lados. É importante nesses jogos assim. Nos primeiros 15 minutos, malandragem, segura o jogo, sabe que vai vir na pressão. Vamos ter calma para bater o lateral, bater falta. Inspira o jogo. Sabe que a torcida vai apoiar os caras? Calma o jogo um pouco. Fazer o que eles fazem sempre com a gente lá na Arena, gente. Seja um malandro. Não tem que falar mais nada, gente. Vamos chegar. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três. Grêmio, Grêmio, Grêmio. Um, dois, três. Valeu! É, Matheus, né, celebradíssima. Péssimo no vestiário pelo golaço que ele fez lá em Cali contra o América. Agora se a gente mostrou os bastidores do Grêmio, vamos mostrar no Inter, porque o Colorado divulgou os bastidores da vitória contra a Universidade Católica para a Libertadores. Bota na tela aí. Bota na tela, Bota na tela, Bota na tela. A gente sabe o quanto é difícil, né, a Libertadores. É um campeonato onde o clube tem muita tradição e a gente quer representar da melhor maneira possível, brigando pelo título. É um grupo que merece, que vem trabalhando bastante e hoje foi coroado com uma bela vitória. A torcida está de parabéns, né, lotou o estádio, deu show, nos ajudou ali nos momentos difíceis, né. A gente sabe que o torcedor tem muita importância nos nossos jogos aqui, a gente se torna mais forte. Digamos que é o nosso 12º jogador, então, é, parabenizar pelo apoio aí e agradecer. Que massa, hein. Ó, depois do intervalo, chute a gol. Essa camisa do Internacional vai sair e é hoje. A gente já volta, não sai daí. E agora, a pergunta que não quer calar. Gabriel, tá me ouvindo aí, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo? Tá falando de onde, Gabriel? Tô falando de Tanto Antônio da Patrulha. Tanto Antônio da Patrulha, um abraço pra todo mundo aí, beleza. Ô, Gabriel, pergunta é barbada, tá aqui na 2 pra te inspirar aqui, ó. Mostra aqui, Léo, a camisa. Quem é o nosso personagem misterioso? Bota na tela aí. Ô, Gabriel, é hoje, hein? Vamos ver quem é. Vamos acertar esse cara aí, Gabriel. Cara, eu tô em dúvida entre dois jogadores. Não, mas só pode um. Só pode um, Gabriel. Só pode um, né. Só pode um e eu não posso te dar dica. Lembrando que esse cidadão pode ser de qualquer time do Inter, de todos os tempos. Então, eu não vou falar mais porque eu não posso te ajudar, Gabriel. Vai. Para, vou te dar. E aí? Perdigão. Quem? Perdigão. Não, repete mais alto, eu quero ter certeza. Perdigão. Ah, deu ruim. Deu ruim, perdeu, Gabriel. Deu, Gabriel. Vai ficar comigo mais um pouquinho, tá? Fica comigo mais um pouquinho. Vocês fiquem ligados, o time é gol. Enquanto essa camisa não sair, nós não vamos descansar, tá? Quem não vai descansar é o Internacional, né? Final de semana, tem jogo contra o Chavante. O Brasil de Pelotas pelo Gauchão. E vai ter cara nova em campo. Renzo Saravia, tá aí as imagens da apresentação. Agora há pouquinho, Saravia chegou, fardou e foi apresentado. Poucos minutos, olha o número dele, 26, o número do Saravia, que vem emprestado do Porto de Portugal. Hoje o Inter espera que ele tenha condições legais, ou seja, que ele saia no BID, o Boletim Informativo de Ar da CBF, que é onde ele tem que ter condições. E aí, muito provavelmente, o Saravia vai ser a atração contra o Chavante no final de semana. Esse jogo é no Beira Rio, então o Saravia vai estar à disposição. E aí nós vamos ter uma pergunta, começa a tomar conta dos colorados. É Rodinei ou é Saravia? Qual dos dois vai ser titular? E aí o detalhe é o seguinte, tem o Heitor ainda, mas o Heitor, muito provavelmente, vai ser emprestado. E a disputa vai ser entre o Saravia e o Rodinei. O Saravia vai jogar para buscar ritmo. Ele não vinha atuando com frequência lá no Porto, o Porto foi eliminado, também das competições europeias. Por isso liberou ele, é um jogador da confiança do Eduardo Cudê, foi um cara que o Cudê pediu. Então, a pedido de Eduardo Cudê, chegou o Saravia. Então, ele vai estrear contra o Brasil de Pelotas, se as condições legais permitirem. E aí, eu não vou dizer que ele vai jogar o Grenal, tá? Contra o Grêmio ele não vai jogar, mas ele vai jogar o Gauchão para pegar ritmo. Recadinho, mais notícias sobre a situação do Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, o Assis Moreira, ao longo da nossa programação. E amanhã, a gente está de volta para falar mais da dupla Grenal, tá bom? Uma boa tarde para todo mundo. Até mais! E aí E aí Tchau, tchau.